O MEDO DE SER REJEITADO Olá pessoal, o Napoleão Hill fala que um dos grandes medos da humanidade é o medo de ser rejeitado por seu grupo. E às vezes para ser aceito em nosso grupo, nós abrimos mãos de nosso autoconhecimento e da nossa individualidade. E a todo momento a gente é forçado a refletir ou resistir ou se adaptar a isso. Por exemplo, você vai em uma loja comprar uma roupa. Aí você se prende uma camisa, se prende uma calça, uma bermuda, um sapato. Aí o vendedor fala, olha, esse sapato aqui está sendo muito vendido. O nosso estoque esgota rapidinho. Essa bermuda também o pessoal tem comprado muito. Todo mundo compra esse material. Então ele tenta te induzir a comprar. Mas na realidade, é aquilo ali que você realmente está querendo? É aquilo ali que está se fazendo bem? Então quando você entra no efeito manada, você perde a questão da individualidade. Então você não vai evoluir no sentido do autoconhecimento pleno de saber quem realmente você é. Outra coisa interessante acontece em restaurantes. Você vai em um restaurante, o garçom te atende e ele fala assim, olha, esse prato aqui é o prato mais vendido da casa. Ele é muito aceito, ele é muito saboroso, ele é muito gostoso e o pessoal gosta muito dele. Mas não significa que eu tenha que amar esse prato, que eu tenha gostado desse prato, que eu tenha que comprar esse prato. A sugestão pode ser induzida pelo desejo de rentabilizar. De repente esse prato é um dos pratos mais rentáveis do restaurante. Mas não significa que eu tenha que degustá-lo em função do chefe ou do mestre ou do garçom. Olha que coisa interessante. A mesma coisa acontece com o carro. Às vezes você quer comprar um carro da cor X. Aí as pessoas já começam a falar, nossa, essa cor é feia, essa cor é pouco comercial, essa cor é assim, essa marca não é, isso não é, não é, não é, não é. Aí de repente você queria comprar um carro X, você compra o carro Y. Você ficou satisfeito com o carro Y? Nossa, você ficou plenamente satisfeito, tudo bem. E se você tenha ficado insatisfeito com ele? Então você está abrindo mão da sua individualidade, permitindo que as pessoas interfiram na sua individualidade para ser aceita. É a mesma coisa, olha, eu quero morar no condomínio X. Mas por que você quer morar no condomínio X? Só porque as pessoas bacanas da minha cidade, todos moram lá. Mas será que aquele lugar vai te trazer paz, realização, felicidade? Você vai se sentir bem lá? Ou é só o desejo de falar que mora lá? Bom, se for o desejo de falar que mora lá, você está querendo ser aceito por um grupo. É diferente, abrindo mão da sua individualidade. Pense nisso, as pessoas, para superarem as dificuldades do dia a dia, para aguentar as pressões, para serem mais resilientes, elas têm que aprender a se conhecer. Elas têm que ter individualidade, elas têm que ser elas mesmas. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no nosso canal no YouTube, o Wilson Cirilo. Olha, autoconhecimento.